Quem aí tá cansado de ver formiga e não sabe mais como afastar as formigas aí da sua casa? A dica de hoje é pra eliminar todos esses bichinhos que acabam incomodando bastante aí na tua casa, com os ingredientes super acessíveis. Nesse recipiente eu já coloquei 200 ml de água, tá bom? Vamos precisar do vinagre de álcool. E antes que vocês perguntem, já vou falando que não pode ser o vinagre de maçã, não. Tem que ser sim o vinagre de álcool, tá bom? Nessa colher de sopa, vamos colocar, gente, mais ou menos aí 3 colheres de sopa do vinagre de álcool, gente. O vinagre vem com essa composição mesmo inseticida pra afastar esses bichinhos, gente. Nossa, quando aparece, aqui em casa aparece muito em épocas de chuva, não sei porquê. Bom, vamos agora para o nosso próximo ingrediente. Temos o que aqui? O sal. Deixa eu já pegar o sal aqui pra mostrar pra vocês. Gente, o sal ele é antibacteriano, ele ajuda a afastar esses tipos de bichinhos, não só formigas como até mesmo outros aí da tua casa. A quantidade que a gente precisa é apenas meia colher de sopa de sal, já é o suficiente. Vai colocando e vai dando uma mexidinha básica, tá bom? Bom, deixa eu limpar aqui porque, gente, eu sou assim mesmo, sabe? Desastrada, não é à toa que meu dedo tá machucado aqui. Aqui eu tenho leite de rosas, tá? Aquele famoso leite de rosas aí do tempo da vovó. Gente, ele tem um cheiro e uma ação muito forte que acaba, sim, eliminando aí de uma forma totalmente eficiente as formigas, tá? Coloca de duas a três colheres. Aqui eu coloquei duas colheres, me arrependi, deveria ter colocado três, tá? Então coloca aí três colheres de sopa do leite de rosa, tá bom? Vai dando uma mexidinha. Depois que mexer, é só procurar um borrifadorzinho e colocar dentro, tá? Eu tô aproveitando esse daqui e já coloquei minha misturinha aqui dentro. Depois, é só você ir nos locais onde mais ficam aí aquelas formigas e sair borrifando, gente. Você pode, inclusive, mesmo que não tenha formiga, dar uma borrifada naquele local que costuma aparecer pra que assim elas não se aproximem também. É uma forma de eliminar e até mesmo de afastar as formigas aí da tua casa, tá bom? Você conhece, geralmente, aqueles cantinhos onde você mais encontra elas. Então, deixa aí, geralmente, nesse local específico que você as encontra, dá uma borrifada também. Gente, é uma dica muito boa. Encontrei esta dica no Google, pesquisando receitas caseiras e achei simplesmente sensacional. Super, mega aprovada. Confesso que eu pensei que não fosse dar muito certo, mas o resultado foi simplesmente incrível. Super, mega aprovado, gente. E só falando, hein? Se você fizer aí na sua casa, volta aqui nos comentários pra falar pra gente o que você achou. Porque é simplesmente ótimo. É uma dica boa até mesmo, gente. Olha que curioso. Falo isso porque eu já vi muitas de vocês perguntando aqui nos comentários dicas pra afastar cupim. É uma dica que também ajuda a afastar cupim, tá? Eu coloquei uma vez aqui atrás do guarda-roupa, que era onde aparecia um pouco, e eu percebi que sumiu, gente. Coloca aí também pra afastar os cupins da tua casa. Ninguém merece cupim, né? E é isso, gente. Essa foi a nossa diquinha de hoje. Espero de verdade que vocês tenham gostado dela. E eu ficarei muito feliz se quando fizer a receita você voltar aqui no nosso vídeo e compartilhar a tua experiência, não só comigo, como com as nossas seguidoras aqui do canal também, tá bom? Dica boa é dica compartilhada. Compartilha aí com a família, amigos aí nas tuas redes sociais, tá bom? Gente, vou ficando por aqui. Não sai desse vídeo sem deixar o meu like, tá bom? Beijo grande. Que Deus abençoe grandiosamente a casa de vocês. Até um próximo vídeo. E tchau, tchau.